Nanica, prata, maçã, ouro ou da terra? Não? Então vem comigo! Especial do Comida de Verdade Faz Bem Pra Saúde, by Mr. Kats. Dicas de Cozinha na Prática Existem aproximadamente 100 variedades de bananas. E as mais conhecidas no Brasil são Banana Nanica. De Nanica não tem nada. Pode pesar até 110 gramas a unidade. É bastante doce e a mais consumida no Brasil. Conhecida também como Banana d'água ou Caturra. Banana Prata É a segunda mais consumida no Brasil. É a menos doce e uma ótima opção pra quem busca durabilidade. Pois seu amadurecimento é um pouco mais lento. É a mais rica em cálcio e vitamina A. É a minha preferida. Banana Maçã O nome não é à toa. Sua casca é mais fina. E o centro da fruta é um pouco rosado. Com um sabor misto de doçura e acidez. O que lembra muito de leve a maçã. Me gusta mucho também. Banana Ouro É a menor de todas. Mas sem a maior capacidade energética. Chegando a 30 gramas de carboidrato por porção. Sua casca é de um amarelo ouro. E ela é muito doce. Me lembro infância, quando pegávamos a velha estrada da Serra do Mar. E meus pais compravam pra gente que ia se deliciando ao longo da viagem. Até chegar à praia. Banana da Terra Possui mais carboidratos que as demais. Pois contém uma reserva maior de amido. Sendo melhor digerida após ser cozida, assada ou frita. Tem uma textura mais firme que as demais. Não se desfazendo por facilidade em preparos aquecidos. Como banana milanesa. Banana assada com queijo. Ou a deliciosa moqueca de banana. Um prato vegano. E a banana da terra me lembra uma sobremesa. Do bar antológico carioca Manuel e Joaquim. Que lhe servem um sorvete de creme. Com a banana da terra frita. Com açúcar e canela. Uma delícia. Super recomendo. Curiosidades sobre a banana. Você sabia que a banana é rica em potássio? E fora o valor nutricional da banana. E por isso é praticamente um engove. Uma antes e uma depois de beber. E isso vai ajudar muito a reduzir os sintomas da ressaca. E se você passou dos 40. Você sabe que ressaca não é uma ressaca. É uma dengue hemorrágica, não é? Mr. Kess recomenda. Para manter a saúde é importante ter uma dieta equilibrada. E um estilo de vida saudável. E na dúvida consulte o seu nutricionista. Espero que tenha sido útil para você. Quer saber mais? Fique de olho no especial. Comida de verdade faz bem para a saúde. Vai Mr. Kess. Com mais dicas. No próximo vídeo vamos falar do arroz. Delícia. Bigado, beijoca. Se inscreva no meu canal. Mr. Kess Receitas. Curta e compartilhe. Para receber notificações. Se inscreva no canal. Obrigado.